Olá meus amores, hoje eu vim com as últimas comprinhas, últimos detalhes, algumas coisas da festa, algumas coisas de decoração de casa que eu vou utilizar na festa e depois vou ficar pra casa, claro. Então, eu vou mostrar porque as compras maiores são essas, nos últimos detalhes eu não vou mostrar, eu vou mostrar depois que já estiver na festa mesmo. E é isso, eu espero que vocês gostem, se vocês quiserem conferir, fique ligadinho e vem comigo! Aqui sempre, sempre à beira da água, desde quando eu me lembro, não consigo... Bom pessoal, eu vou iniciar com uma coisa que eu estava querendo há muito tempo e agora que compramos casa nova, chegou o momento que eu comprei e é pra decoração de jardim. É meus vasos, é ó, ele já veio sujo pessoal, olha pra isso. Tem uns vasos desse que tem até iluminação, mas eu não achei, então comprei esse. Esse aqui já tá limpinho, né? Então, eu comprei esses dois vasos, vai servir pra decoração da festa, vou botar as flores coloridas aqui e vai ficar também pra decoração da nossa casa. Essa comprar aqui, gente, há muito tempo que eu estava atrás pra comprar, então dessa vez eu tô bem feliz que eu consegui comprar. Comprei também, pessoal, essa lanterna aqui pra fazer completo com essa decoração, né? Eu já tenho uma lanterna bem menor e essa aqui eu gostei, tá? Deixa eu tirar pra vocês. Olha, coloca aquela vela grandona, eu vou colocar uma vela, eu já até comprei a vela, vou mostrar pra vocês. Então, isso aqui dá um charme na casa, no jardim. E eu vou utilizar também pra fazer a decoração da festa, talvez, né? Eu vou ver como é que vai ficar. Eu sei que eu tô muito feliz por ter comprado essas coisinhas que eu acho lindo. Pra acompanhar, eu comprei essa vela aqui, porque eu acho um tom bem bonito, é uma das cores que eu gosto. Então, eu comprei aqui logo, eu já vou colocar isso. E aqui vai durar bastante. Dessa vez a aquisição foi o meu marido que quis tanto e ele comprou isso aqui, que eu achei muito, muito bom. Ele faz raspadinha de gelo, né? Aí, é o parque de diversão do meu marido, ontem ele fez, é tudo animado. Ele disse, vamos utilizar na festa, né? Vai tá calor. Então, gente, olha, é muito fácil, dá pra fazer vários coquetéis. Aqui se chama a grata queca, eu acho. É a grata queca, na Itália. Aí, no Brasil, vai ser a raspadinha. Então, é muito útil pra festas e pra casa. Então, eu vou ficar... Estamos bem felizes com as nossas aquisições, porque realmente estamos comprando tudo aquilo que a gente tava procurando há bastante tempo. Eu comprei essas duas folhas aqui. Eu tô atrás de um outro modelo, mas eu encontrei esse aqui, eu já peguei. Olha que lindo, ele é bem alto. E eu comprei esse aqui também, pessoal. Olha, eu não sei, eu vi numa decoração aí na internet, então eu achei bem legal. E vai ser esse aqui também pra decoração, quer dizer, eu vi na internet, eu gostei tanto. Então, abracei a ideia, vou ver como é que eu vou colocar isso aqui na decoração da festa. Acho que é bem legal, né? Agora eu vou mostrar o que chegou pra mim na internet, que eu comprei no site do Amazon e chegou. Olha só. Esse aqui é o coqueiro. Peguei esse coqueiro aqui, olha que lindo. Então, ele não é muito grande, mas ele vai fazer uma cena, né? Uma cenografia. Então, ele é assim. Não dá pra mostrar ele gonfiado, mas... Esse coqueiro, né? Esse... Eu comprei, mas esse que era bem grande, gente. Olha, é pequenininho. Mas eu vou decorar assim mesmo. Não vai servir pro que eu quero, mas... Vou utilizar na outra parte da casa. Então, esse banner aqui. Vou mostrar agora. É bem legal pra decoração da festa. Porque doidinha quando chegou. Tcharam! Escrito Aloha. Ele é bastante grande, pessoal. Então, isso aqui eu vou mostrar... Já vou mostrar uma foto aí. Vou deixar a foto pra vocês. Ver como é que ele é inteiro. E vai ficar bem bonita essa festa com isso aqui, ó. Finalizar as minhas aquisições na internet. Não poderia faltar mesmo bonequinhas, né? Ai, que lindo. Moana. Ai, não vou conseguir pegar tudo, não. Um porquê. Esse boneco aqui que eu não sei como se chama. E o galo. O kit eu comprei. Paga 28 euros, gente. Eu achei muito caro porque eles são tão miúdos. Tão minúsculos. Mas vai fazer a fantasia das crianças. Vou comprar esse aqui, ó. É um sombreiro. Não poderia faltar. Comprar esse aqui lindo, lindo, lindo. Comprei mais dois. Mais três, né? Olha, gente. Eu gostei tanto desse aqui que eu vou ficar com isso pra mim. Porque ele é bem chamativo. Ele é bem maior. Então, eu comprei mais três, né? Eu vou contar quantos tem. Eu vou ver quantos tem que eu vou distribuir pras meninas a festa. Comprei bastante dessa vez. Tem. São três em cada pacote deles. Cada um tem uma cor. Amarelo, laranja, verde. Aqui são as cores que tem dentro, né? Então, é isso. Pra essa bola aqui, né? Que é o formato de mim. Essa vela aqui, gente. Eu comprei. Porque é difícil achar a vela bonita aqui na casa. Então, eu vou customizar ela. Acho que eu vou botar pérola nela. Então, eu vou devorar todinha de pérola. E vai ficar assim mesmo. É bem simples. Porque eu não encontro nada de melhor, né? Eu não tenho a vela de moana por aqui. Infelizmente, eu vou ter que colocar ela do meu jeitinho. Bom, aqui já tinha um pacote de lápis dessas cores. Aí, eu comprei mais. E eu vou dar pras crianças levarem pra casa junto com os copos. E vou ver se eu vou colocar mais coisas. Mas é isso. Então, eu comprei esse pra cheirar com bem viva. E eu gostei muito. Eu já tenho copos coloridos, mas esses aqui eu não resisti. Parece um abacaxi. Então, eu vou utilizar esse aqui também pra decoração na mesa. Vou colocar alguns M&M's, né? Alguns de doce. Tem mais cataventas. Cataventas de cocktail, né? E eu já tinha comprado um deles. Eu já tinha mostrado. Eu comprei esses modelos aqui também. Esse aqui é guardanapo, pessoal. Mas esses aqui é só pra fazer cena na mesa. Porque eu vou comprar aquele guardanapo da cor laranja, amarelo e verde. E vermelho, talvez. Então, esses aqui é mais pra fazer decoração, assim, chamativa. Chamar mais atenção na festa. Então, essas são as compras na loja de festa. Uma sacolinha, mas essa aqui é de prato, copos, essas coisas. E tinha essa sandália aqui pra colocar pano de prato. Olha que lindo. Eu já tenho o chá, o abridor de garrafa. E achei agora o porta-pano de prato pra casa. Achei muito legal. Então, eu já comprei. Eu vou utilizar também pra festa de Moana, né? Então, os copos. Eu comprei laranja. Já tenho de outras cores, mas eu não sei evitar. Então, eu comprei só laranja. Os pratos. Esses maiores aqui, pra o buffet, né? Pra o pessoal se servir na mesa do buffet. E esse daqui é pra torta mesmo. Então, esses são os... Comprei os garfos. Comprei um rosa, né? Que dessa vez eu não comprei nada de rosa. Bom, as compras no supermercado foram pouquíssimas coisas. Porque praticamente eu vou encomendar quase tudo. E eu vou colocar só algumas coisinhas básicas. Cabeça, batatinha, pipoca, pipoca. Então, comprei quatro, né? Vou encher os saquinhos, talvez. E não vai ter muita... E as crianças também nem... As crianças não sabem mais de brincar. Aqui é pra apelitivo. As crianças também gostam muito. É biscoito saudado por vários tipos. Tem... 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 Esse aqui. Tudo biscoito, pessoal. Mais dois milhinhos. Pra coleção. E mais uma Nutella. Pra formar. Trinta Nutella. São em torno de 15 crianças. Já tem trinta Nutella. Tá ótimo. Então, pessoal. Minhas compras no supermercado. Tem esse aqui. Ah! Tem mais uma coisinha. Pra finalizar o vídeo. Eu vou mostrar pra vocês. O que foi que eu comprei. O que é que vai ter nessa festa. Espera aí. Vou mostrar a vocês o que é que eu comprei. Bom, pessoal. Ainda não fiz o tour da minha casa. Mas eu vou mostrar o que é que tem aqui. Que eu comprei pra festa. Essa é a minha geladeira nova, né? Eu adorei essa geladeira. Ela tem água na porta e tudo. Eu não vou fazer o tour da casa ainda. Mas eu já tô mostrando pra vocês uma das coisas que eu queria tanto. E a gente comprou do jeito que eu queria. Então. Olha o que eu comprei pra festa. Esse aqui vem 12 cornetos pequenos, né? Mais 12. 24. Comprei esse aqui. Ele vem 8. Esse aqui vem 10. E eu comprei esse aqui. Então. Já temos esse aqui pra festa, né? Acho que eu vou comprar mais. Eu vou mostrar pra vocês onde é que eu vou deixar esse sorvete. Bom. Aqui já tem alguns estoques de bebida, pessoal. Tá aqui no chão, né? Aqui a gente tá sem espaço. Então. Ali tem a arantada, que é tipo a fama, tá? Aqui é a Pepsi. Aqui tem 3 prosseco, né? Que é aquele tipo champanhe. É a cerveja, que eu vou comprar mais. Eu vou comprar várias cervejas ainda. As bebidas ali é pra aperitivo. E algumas bebidas aqui misturadas. Então. As bebidas, a grande parte já pegamos, né? E eu vou mostrar pra vocês mais uns detalhes que eu não tinha mostrado antes. Bom, pessoal. Pra divertimento, temos esse castelo de pula-pula, que é da Julie. Ela ganhou ano batizado. Então, talvez seja o último ano, né? Que ela vai utilizar. Que ela tá bem grande já. E vou mostrar o que que tem mais. Eu vou chamar uma menina pra animação. As duas meninas. Então, pra animação, tem esse aqui. As duas animadoras, né? E... Essa máquina aqui que eu já mostrei pra vocês. Que faz bolha de sabão. Né? Mais um divertimento pras crianças. Tem essa máquina aqui de algodão doce. Que eu vou até testar, né? Já pronto. No saquinho pras crianças, já pronto o algodão doce. Tem mais um detalhe pra festa. Que eu não utilizei na última festa de Julia. Mas esse ano eu quero utilizar. Bom, o sorvete eu pretendo colocar nessa vasilha. Colocar bastante gelo. E as bebidas vão ficar aqui mesmo. O freezer aqui dentro. Tem mais um freezer menor. Né? Eu vou mostrar o freezer menor. E as bebidas eu vou colocar fora. Algumas aqui dentro. E aqui eu vou colocar o sorvete. Tem esse freezer menor aqui. Que eu vou colocar lá fora. Então, é isso. Eu vou mostrar... Onde é que eu vou fazer a festa praticamente pra vocês. Pra dar uma ideia como é que vai ser. Bom, pessoal. Aqui é meu balcão. Tá bem bagunçado. Que tá cheio das coisas que eu tava mostrando pra vocês. Então, a parte da alimentação. Do buffet. Eu vou ter que fazer aqui dentro, pessoal. Porque lá fora. Olha como vocês podem ver o sol. Como é que já tá. Então, até umas 5 horas, 6 horas da tarde aqui. É muito quente. Então, se eu colocar o buffet aqui fora. Não vai dar certo. Então, eu vou fora. Eu vou mostrar pra vocês. Onde eu vou montar o buffet. A decoração. E aqui dentro vai ser o buffet. Né? Melhor. Deixa eu andar assim pra mostrar pra vocês. Então, aqui de fora. Vocês podem ter uma ideia, né? Entrou. Olha que lindas plantas. Como ficaram. Tem a senhora aqui também, né? Mas a senhora aqui eu vou deixar pra relax. Pra as visitas. Que gosta de ficar conversando. Fumando cigarro. Essas coisas. Então. Aqui o jardim tem que arrumar, né? Tá bem bagunçado. Aqui, gente. Eu vou fazer a decoração aqui nessa parede. Né? Eu vou botar a coisa de bambu. E vou decorar aqui. Eu não vou utilizar esse gazerbo aqui. Essa área aqui. Que essa área aqui eu quero fazer de discoteca. Pra as crianças dançarem. Porque vai tá muito quente mesmo. Então, tem uma área pra refugiar-se. Né? Não sei. Nem dá pra ver. Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui eu já até limpei. Tá uma bagunça. Tem essas mesas aqui que eu posso utilizar. Ela é bem grande. São três mesas que eu posso separar. Tem as cadeiras. Eu posso até espalhar pelo jardim. E é isso. A decoração da festa vai ser nessa parede. Aqui é a área do divertimento das crianças. A piscina de Júlia. Eu nem mostrei. Foi a última compra que eu fiz pra ela. E é isso, gente. Aqui é o último detalhe. Agora eu vou voltar com o vídeo do look da festa. Os acabados. E finalmente o dia da festa vai chegar. Então, temos quatro dias na frente aí, né? Tem uns quatro dias pra trabalhar muito. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que eu tenho muito o que fazer. Da agora em diante. Então, eu vou postar o vídeo do look da festa. Os acabados. Os acabados preparativos que eu já tiver todo montado. E o dia da festa, finalmente, eu vou fazer o vlog, né? E vamos ver como é que vai dar. Se vai dar certo essa festa ou não. E a festa vai ser simples. Porque foi eu que fiz tudo. E não vai ter tanta gente assim. Mas eu gosto de fazer uma coisa com amor. Eu gosto de me doar pra festa. Pra fazer as decorações. Então, eu tô muito satisfeita. A de frose do ano passado. Quem tiver curiosidade. Eu fiz todos os preparativos. Eu mostrei tudinho. Vocês vão aí. Que vocês vão ver. E esse ano é de Moana. Espero que seja como ano passado. Que deu tudo certo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês que estão me seguindo. Me acompanhando nesse preparativo de festa. E até o próximo vídeo. Tchau!